Capítulo 2, Um Pacto Sombrio. No dia seguinte, no acampamento da Aliança, o Príncipe Kaelthas e seus homens preparam-se para partir. Só corta, maluco. Saudações, Príncipe Kael. Trago notícias do Grão Marechal Garitos. Quais são as notícias do fronte? Aparentemente, os observatórios consertados detectaram uma grande tropa de mortos vivos nas proximidades. Lorde Garitos ordenou que você destrua os mortos vivos antes que eles entrem em Dalaran. Não parece difícil. Infelizmente, suas forças podem estar um pouco reduzidas. Lorde Garitos também ordenou que todos os soldados de infantaria, cavalaria e equipes de apoio se apresentassem imediatamente no fronte. Mexam-se, homens. Isso é um absurdo! Então devo atacar os mortos vivos com nada além de pauzinhos e insultos? O Grão Marechal confia muito em suas... habilidades. Seja criativo. Que filho da puta, mano. Garitos, estou começando a odiar aquele homem. Começando. Eu já odeio. Muito bom. Farei o meu melhor. Finalmente a barraca mudou agora. Agora são elfos dos sangrentes. Assim se ar... Aí fudeu muito, né? Há algum ferido? Se abaixa em baísca. Nossa cidade está sendo atacada. Como vai ser, sabichão? Não vai dar nem pra ficar que nem fudendo, né? Qual é o incômodo? É tipo aquela missão dos cenários. Precisa de ajuda? Putz, essa missão vai demorar pra cara. Eu já estou até vendo. Se você insistir... Nossas tropas estão sendo atacadas breve. É pra salvar o barco. É pra não dar pra recrutar o barco. Sinto algo. Fugitivo. Assim, senhora. Mas aqui eu não tenho ouro, né? Muito bom. Nossas tropas estão sendo atacadas. Espero que vale a pena. Até que enfim... Nada, 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 daqui pra cá. Vim para purificar esta terra. Me ajude a ajudar você. Nossa cidade está sendo atacada. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Ela não vai pegar. Eu vou expamar a toa nessa merda. Cadê vocês? Espero que vale a pena. Nossa cidade está sendo atacada. Vim para purificar esta terra. Ah, sim, meu amigo. Dois mais três vezes quatro... Estou esperando você. Nossas tropas estão sendo atacadas. Já está quase pronto. Nossa cidade está sendo atacada. Precisa de me arreio. Dois mais três vezes quatro... O que você quer? Vim para purificar esta terra. Você está atrapalhando meus cálculos. Isso não estava nas plantas. Já estão vindo aqui também. Estou trabalhando. Nossa cidade está sendo atacada. Se abaixe, Faísca. Já está quase pronto. Não, não, não. Assim não. Espero que valha a pena. Deixe-me cuidar disso. Vim para purificar esta terra. Meu povo deve ser vingado. Por que a demora? Excelente. Sem exército. Sem ouro. A situação está favorável. Estou pronta. Deveríamos partir em breve. Farei o meu filho. Não pode cair. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossa cidade está sendo atacada. Como é ser que está mexendo? Não dá. Estou pronta. Meu povo deve ser vingado. Não há de ver. Muito. Nossa cidade está sendo atacada. O que foi? Nossas tropas estão sendo atacadas. Saiam dos céus. Por que a demora? Precisa de meu auxílio? Assim só. Parei o meu filho. Nossa cidade está sendo atacada. Ao seu sinal. Construa mais fácil. Nossas tropas estão sendo atacadas. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Você quer que eu faça o quê? Príncipe Kael. Eles tomaram nossas bases periféricas. Estamos completamente cercados. Essas bases estão condenadas. Vamos ter que improvisar. E nem uma raça no Brasil. Eu não o vejo aqui se arriscando. Deixe-me ajudar com meus soldados. Do contrário, você e seus irmãos certamente bombarão. O que diz é verdade, mas eu... Eu aceito sua oferta, Vash. Ótimo. Vamos, então. Sinto algo. Agora sim, eu quase. A habitante da superfície. Muito bom. Ainda está um barquinho. Parei o meu menino. Não é para você pegar o barco. Deveríamos partir. Diricione minha ira. Permita minha vingança. Sim, meu amigo. É seguro? Por que a demora? Não adquiro. Assim será. Sim. A habitante da superfície. Meu povo deve ser vingado. Sim. Em nome disso. Meus poderes estão prontos. Ventos me guiem. Apesar de me encher a gente, eu já te salvei. Nossas tropas do vento atacar. Sim, te venha. Para onde vamos voar? Os céus são meus. Não demore. Tempo é mana. Não, não, não. Assim não. Precisa de ajuda. Está aqui, é o que eu savi. Top. Até que enfim. Que ótima ideia. Os elfos sangrentos aguardam. Os elfos sangrentos aguardam. Você está atrapalhando meus cálculos. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Sinto algo. Fugidio. Excelente. Pela Imperatriz. Sim. A referência é essa, mano. A referência é essa, mano. Essa galera é depressiva, eu falei, velho. Não tem piada. A paz e serenidade. A tarefa foi comprida. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Fui escolhido pelo grande punho metálico no céu. O grande punho metálico no céu é o cursor do mouse. Precisa de meu auxílio? Tá, isso tem piada. A paz e serenidade na luz. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Vamos lá, pegar o... Meu povo deve ser vingado. Ah, agora eles vão começar a tacar o funcionatório. Aí é sacanagem. Deveríamos partir em breve. Muito bom. Já está quase pronto. Tem que dar pra fazer tudo aqui? Não. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Você quer que eu faça o quê? Nossas tropas estão sendo atacadas. Eu posso construir aí. Como isso foi aprovado? Não posso construir aí. Isso não estava nas costas. Esse é o observatório que é bem importante do mundo inteiro. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Estou ansiocando. Isso. Não serei enganada. Pela impérdiz. Estou impaciente. Já está na hora? Brilhante. Tarefa cumprida. Eu já vejo o trabalho do trabalhador. Por que a demora? Agora eu posso cair mesmo. Estou metendo umas torres ali. Sinto algo. Fugidio. Pela imperatriz. Sim. Não desapele. Tarefa cumprida. Não, 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 não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Não, não, não. Deveríamos partir em breve. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Você quer que eu faça o quê? Aprimoramento feio. Tarefa cumprida. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Como isso foi aprovado? Sim, sim. Já estou cuidando disso. Isso não estava nas planas. Estou impaciente. Tarefa cumprida. Por que a demora? Farei o meu melhor. Em nome de Yashara. Sinta o meu poder. Tarefa cumprida. Estou trabalhando. Segunda missãozinha é bem treta já. Muita base para atacar. Isso. Brilhante. Tarefa cumprida. Isso. Pela Imperatriz. Brilhante. Tarefa cumprida. Meu povo deve ser vingado. Já está quase pronto. Não tem nenhuma outra cerca. Você quer que eu faça o quê? Aprimoramento feio. A única coisa que eu possa dizer com seriam essas escalinhas aqui. Tarefa cumprida. Eles podem deixar as torres sem atacar. Essa missão é infinita mesmo. Meu povo deve ser vingado. Mó trampo. As ordens. Tarefa cumprida. Em nome de Yashara. Você está trabalhando, meus caldos. Sim. Nossa base aqui. Pela Imperatriz. Aprimoramento feito. Não tem muita gente não, mas... Esse aqui que eu tenho não dá para atacar. Esse aqui está bem mais sinistro. Tarefa cumprida. Estou trabalhando. Vigilhante. Tarefa cumprida. Ele está fazendo o seguinte aqui. Vem cá, Caio. Por que a demora? Manda os dois exércitos para lá. Fazer uma segunda base. Glória aos elfos sangrentos. Deveríamos partir em breve. Seja rápido, mano. Prepare-se para voar. Aprimoramento feito. Tarefa cumprida. Para onde vamos voar? Eu não sei. A minha sorte, ela deve ser estudada por... Nossa cidade está sendo atacada. Sem dúvida de... Terceiro do universo. Porque o timing das paradas que eu faço é incrível. Glória aos elfos sangrentos. Aprimoramento feito. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Precisa de... Reto 5. Fugiu. Estou infaciente. Você está trabalhando, meu cara. Sim. Já está quase pronto. Você quer que eu faça o quê? Aprimoramento feito. Meu povo deve ser vingado. Vamos tentar de novo. De certa vez, vou deixar uma galera aqui atrás. Nossa cidade está sendo atacada. Vim para purificar esta terra. Sim. É muito conveniente também. Eu não me conquistou se pesquisar esse negócio aí. Dele rilastos. Carinha toda comprida. Por que eu deveria fazer isso? Vim para purificar esta terra. É o normal que eu achava. Sim. Então vamos, nossa. Sem iniciativa. Vou voar. Eu vou. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Vim para purificar esta terra. O que você quer? Por que você não incomoda outra pessoa com esses cliques chatos? Tarefa comprida. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Essas são as piadas nossas consagradas aí. Nossa vontade será cumprida. Seja rápido, mano. Estou paciente. Não há de quê. Por que a demora? Saiam dos céus. Estou pronta. Sinto algo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Carota comprida. Excelente. Andei. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Assim, senhora. Excelente. Preciso, Edson, meu. Se deveríamos partir em breve. Em ordem de achar. Por que a demora? Você está atrapalhando meus cálculos. Nossas tropas estão sendo atacadas. Por favor, um nobre engenheiro poderia... Já está quase pronto. Chegar aqui. Dois mais três vezes quatro. Sim, meu amigo. O que você quer? Tarefa comprida. Precisa de meu auxílio? Agora mesmo. Claro. Sim, meu amigo. Sua vez. Nossas tropas estão sendo atacadas. Precisa de meu auxílio? Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Mostre o caminho. Já está quase pronto. Sua vez. Não, não, não. Assim, não. Deixe-me cuidar disso. Você está atrapalhando meus cálculos. Deveríamos partir em breve. Não, não, não. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. É chato pra caralho mesmo. Depois dessa missão, não sei. Se eu encerro, se eu... Farei o meu melhor. Se eu jogar Warhammer. Já está quase pronto. Por que eu só vou ficar dando rage no Warhammer. Dar rage de madrugada não dá certo. Sim, sim. Já estou cuidando disso. O ovo deve ser vingado. Isso. Ela é Imperatriz. Sinto algo. Fugidio. Não adquire. Brilhante. Muito bom. Você está atrapalhando meus cálculos. Como isso foi aprovado? Não, não, não. Assim, não. Requer mais um. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Vim para purificar esta terra. Eu só queria um morteiro. Meu povo deve ser vingado. Aí só. Aprimoramento feito. Pela Imperatriz. Estou impaciente. Ao seu sinal. Estou com essa merda. Esse veneno aqui do... Do abominação. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Vim para purificar esta terra. Precisa de meu auxílio? Já está quase pronto. Não dá para reparar a torre. Vim para purificar esta terra. Onde eu coloquei o ponto de encontro de vocês? Sim, meu amigo. Não está mais gente para atacar a base ali. Vim para purificar esta terra. Andrei. Não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Precisa de ajuda, humano. Mais uma vez cabe aos elfos. Você está atrapalhando meus cálculos. Vim para purificar a terra. E a verdade está sendo atacada. Sim, meu amigo. Fugidio. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Já está quase pronto. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou impaciente. Muito bom. Espero que valha a pena. Se você me derrubar. Seria um infernal aqui na base. Ah, sim. Meus poderes. Deveríamos partir em breve. Pega aqui a fumaça. Me queira. Nele, Imperatriz. Precisa de meu auxílio. O que é queimar. Para onde vamos voar? Se o que é quebrar. Vá aqui. A gente pode desfilar a nossa família Sim Pareto com briga Meu povo deve ser vingado Parei o nome O que foi? É sim Com dois habilitados Permita Muita 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 Muitas Muitas Tarela com briga Sim, meu amigo Sim, meu amigo Nossa cidade está sendo atacada Dois mais três vezes quatro Gostou O que você quer? Excelente Excelente Não serei O que foi? Eu vou Deveríamos partir Nossa vontade será cumprida Já está quase pronto Sinto algo Fugidinho Ela é a Imperatriz Precisa de meu auxílio? Por que a demora? Precisa de meu auxílio? Vai, mas eu gostei do auxílio Eu acho que já dá para rushar a base verde aqui também Sou seu servo Meu povo deve ser vingado Estou trabalhando Os céus são meus Meus Estou trabalhando Não Não Restos Meus Sinto algo É inore Seu Meus Tive Um Um Vale Parei O Espere Deve Deveríamos partir em breve É inore Precisa de meus Já estou na hora. Prepare-se para voar. Meu povo deve ser vindo. Devo atacar. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou. A seguinte. Excelente. O Xanopaz. Eu estou com o sacerdote aqui, né? Por que a demarra é o dever? Assim será. Seja rápido, irmão. Vim para purificar esta terra. O que é o início? O que é o início? Deve ser vingado. Estou esperando você. Eu vou tentar. Assim será. Vim para purificar esta terra. Agora mesmo. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que é o início? O que é o início? É o início? Rio de Janeiro. Deveríamos partir. Olha lá. Todo mundo correu desse peito. Linha para purificar a terra. Para onde vamos voar? Prepare-se para voar. Meu ponto é purificada. Eu deixei o mortuio vivo, mas o cara nem vai perceber. Nossas tropas estão sendo atacadas. Você tem minha gratidão, senhora. Essa vitória não teria sido possível sem a sua ajuda, embora possa ter me condenado ao aceitá-la. O humano que você serve não confia em nenhuma raça exceto a dele. O senso de honra dele é tão débil quanto a tolerância. É a lealdade e o dever que me prendem a ele e a essa... aliança agonizante. Mas agora esses princípios parecem tão distantes quanto ao nosso lar arruinado. Tudo o que sei é que meus irmãos e eu desejamos algo mais. Sim, eu deixei o mortuio vivo vivo. Eu tenho um espírito quase drenado. Há uma fome agora que endureceu nossos corações. Eu conheço essa fome, Kael. Como nós, seu povo está viciado em magia. Ela fluiu por suas veias por mais de 10 mil anos. E agora, com a corrupção de sua terra e da nascente do sol que lhes dava poder... Fomos separados de nosso poder, nosso direito de nascença. Sem uma nova fonte de magia, meu povo certamente morrerá. Existem outras fontes de poder neste mundo, Kael. Demônios, por exemplo. Isso é loucura, minha senhora. Nunca ficaremos tão desesperados. Sua aversão é compreensível. Mas... Príncipe Kael, Grão Marechal Garitos chegou. Ele trouxe um batalhão inteiro. Maldição, Varsh. É melhor você partir. Não posso garantir a segurança do seu povo. Nossa. Um batalhão inteiro no Aircraft é 20 pessoas. Guerreiros, Naga! Esqueça-os! Então, Kael, você mostrou sua verdadeira face, afinal. Sabia que estava aliado a essas serpentes. Agora tenho a prova que preciso para executar cada um de vocês traidores. Por favor, meu senhor, poupe meus homens. Foi minha decisão de... Não perca seu tempo. Nunca confiei em vocês, elfos arrogantes. Foi um erro aceitá-los na aliança em primeiro lugar. Agora, finalmente, vocês receberão o que merecem. Leve-os daqui! Já era, estou na jaula, meus amigos. Daí, estou na jaula, meus amigos. Tá? Tá! Obrigado.